Ela me deixou depressivo e fiquei mal Porque ela me falou que eu não valia um real Aí eu procurei um médico e me tratei O mundo é uma roda gigante e a sua vez chega Agora tô bonito, tô cheiroso, cabelo na régua Elas querem me ter, tô bombando na internet Sucesso nas redes sociais fazem fila pra me ver Uma nota de cem Uma nota de cem Aquele cara humilhado, depressivo e magoado Agora vale uma nota de cem Uma nota de cem Uma nota de cem Aquele cara humilhado, depressivo e magoado Agora vale uma nota de cem Entre na fila também Ela me deixou depressivo e fiquei mal Porque ela me falou que eu não valia um real Aí eu procurei um médico e me tratei O mundo é uma roda gigante e a sua vez chega Agora tô bonito, tô cheiroso, cabelo na régua Elas querem me ter, tô bombando na internet Sucesso nas redes sociais fazem fila pra me ver Uma nota de cem Uma nota de cem Aquele cara humilhado, depressivo e magoado Agora vale uma nota de cem Uma nota de cem Uma nota de cem Aquele cara humilhado, depressivo e magoado Agora vale uma nota de cem Entre na fila também Aquele cara humilhado, depressivo e magoado Agora vale uma nota de cem Entre na fila também E temporarily Aquele cara humilhado, depressivo e magoado Ttem a difusas e magoado E essa nuca humilhado Eu vou lhe dar uma nota de cem 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 Obrigado.